Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Otobatiano. E galera, hoje eu vim falar sobre um tema que normalmente as pessoas não gostam de falar que são os pontos negativos da profissão dela. E como eu sou um vendedor de rua, eu vou estar falando 5 pontos negativos da profissão de vendedor de rua. Então aguarde aí que o assunto é interessante. E galera, eu tô com uma colinha aqui, né, pra ficar mais fácil eu poder explicar pra vocês esses pontos e eu reuni 5 pontos que eu acho que são pontos negativos na vida de quem vende produto na rua. E o primeiro deles é que você vai ouvir muitas pessoas com preconceito, mas isso eu não tô falando de cliente não. talvez possa acontecer com clientes, mas eu tô falando de próprias pessoas da sua família. Porque muitas das vezes um próprio parente acha que o que você tá fazendo não é trabalho, que você não vai conseguir se manter ou até mesmo porque a pessoa tem um diploma e por causa disso ela acha que você é menos do que ela porque você tá vendendo na rua. Sendo que eu conheço várias pessoas da rua que trabalham um bom tempo, ganham bem mais do que um formado e já são formadas em outras profissões, mas preferem trabalhar na rua. Eu, por exemplo, eu tranquei a faculdade no último ano, né, nutrição na faculdade em Anguera e eu vendendo na rua eu ganho mais do que muito nutricionista. Então a faculdade por si só não vai te garantir um bom salário no futuro. Se você for um bom profissional, realmente você vai ganhar mais. Mas não que a faculdade em si seja uma garantia de sucesso e muitas das vezes esse parente às vezes tem um pouco de inveja porque você pode trabalhar no horário que você quiser. Eu, por exemplo, o meu dia eu me dedico à minha casa e dedico aqui ao canal, enfim, às coisas do canal, mas eu não procuro rentabilizar o meu dia ou ficar batendo cartão, né, ficar cumprindo horas de serviço igual um outro serviço comum, igual um CLT. Não tenho nada contra quem trabalha nesse tipo de serviço, mas a minha rotina é diferente. Eu já trabalho à noite, eu fico até 4, 5 horas da manhã trabalhando. Então é um outro tipo de rotina e eu prefiro essa maneira como eu vivo do que o que eu já vivi antes, na época que eu trabalhava para outras pessoas. E esse, para mim, é o primeiro ponto. Não que seja um mais importante ou menos do que o outro, é apenas uma sequência de lista e esse foi o primeiro. E o segundo, galera, é que para quem não está acostumado a trabalhar para ela mesmo, essa pessoa, ela sempre espera um salário, né? Você sempre tem na mente que você precisa receber X para você pagar suas contas. E, realmente, nós temos as nossas contas e, no final, trabalhamos para isso. Então, uma pessoa que trabalha na rua, como ela não tem um salário fixo, ela precisa se programar de uma maneira mais disciplinada até que ela acostume a pagar as contas baseado no que ela ganha naquele dia e não esperando o final do mês. E esse é um ponto muito importante, né, essa disciplina que a pessoa tem que ter para conseguir não passar perrengue da maneira tão grande, porque o perrengue vai passar de qualquer jeito, mas que não passe tanto perrengue por não ter um salário no final do mês. O terceiro ponto é em relação a algo que a gente não pode controlar, que é o clima. Porque, por exemplo, se hoje estivesse chovendo, eu não ia poder trabalhar, porque, como eu trabalho na rua, as pessoas não vão sair ou, se saírem, vai sair muito menos do que se tivesse uma noite com céu estrelado e tal. Então, você depende do tempo. O frio não é tão ruim, mas a chuva, sim. A chuva atrapalha o vendedor de rua. Então, nos dias bons, você tem que fazer mais dinheiro para compensar os dias que você não vai ir trabalhar. Então, esse é um ponto que não dá para a gente controlar, mas que é bom ter essa noção de que vai acontecer, sim, esses dias que não vai dar para trabalhar por causa de algo que você não controla, que é o tempo. O quarto ponto nessa lista é em relação à insegurança que a gente tem, não dos outros, a nossa insegurança de abordar as outras pessoas. Eu, por exemplo, sempre quando chego para trabalhar, eu não vou diretamente abordar as pessoas. Eu paro para comer, gosto de ouvir um pouco de música, ambientalizar com aquele lugar ali, você já toca no pagode, eu sento para ouvir um pouco. Enfim, e cumprimento todos os garçons, o gerente, cumprimento a galera para depois de, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, às vezes até um pouco mais, até uma hora para ir e sim eu começar a vender. Não chego logo vendendo, porque às vezes eu venho estressado de casa ou preocupado com outra coisa, para eu chegar lá e já oferecer, eu não vou estar sendo cordial com as outras pessoas, eu não vou estar sendo uma pessoa legal para elas e eu não quero isso. Eu quero ser uma pessoa agradável, então eu me ambientalizo com o local para aí sim eu falar com as pessoas. E isso leva também à quinta dica, que complementando com a segunda dica, que é em relação a como você não vai ter um salário fixo, você vai ter que ter uma educação financeira muito boa. E isso daí é você separar o dinheiro, não somente das contas, tal qual a outra dica, mas para o seu futuro. Porque você consegue hoje, estar trabalhando na rua, conseguir se manter hoje, mas o tempo chega, então vai ter uma hora que você não vai mais aguentar, nem fisicamente, nem mentalmente, e ir para a rua todos os dias para vender. Então você precisa fazer a sua pé de meia para uma hora você sair da rua de vez e ter ali uma fonte de renda garantida. Eu tenho 30 anos, daqui a um mês eu vou fazer 31 e eu invisto para o meu futuro. Eu procuro comprar ações todos os meses e essa é a minha maneira de planejar. Mas cada um vai ter uma maneira e isso daí é algo muito pessoal. E galera, a ideia do vídeo é estar mostrando os pontos negativos, mas todos esses pontos, se você souber equilibrar, eles não são tão negativos assim. Dá para você, por exemplo, em relação ao clima, se você for trabalhar durante o dia, tem produtos que você vai vender melhor na chuva. Por exemplo, compra lá um estoque de guarda-chuvas e, sei lá, uns 10 guarda-chuvas ela deixou guardada. No dia de chuva, você já deixa ela preparada para você vender ele. No dia de calor, você vende água, igual eu fazendo o semáforo. Vendi água, não cheguei a comprar guarda-chuva porque eu em si não gosto de andar na chuva, não me sinto bem na chuva, sei lá, não sei se tem algum trauma de infância, enfim, não sei. Mas tem muitas pessoas que gostam da chuva e a pessoa conseguiria muito bem vender no centro guarda-chuva. Eu, quando está chovendo, eu já não gosto nem de sair de casa. Mas é algo muito pessoal. Eu não gosto, mas daria para a pessoa vender numa boa, conseguiria fazer dinheiro sim. Em relação à educação financeira, isso daí é importante não só para a pessoa que trabalha na rua, mas sim para todos. Você que recebe seu salário no final do mês, você tem que ter esse planejamento para não ficar esperando o governo no final da sua carreira, quando chegar lá nos 60, 65 anos, porque o governo, o máximo que ele vai te dar vai ser um salário mínimo ali. E a gente sabe que todos os anos o custo de vida tem aumentado. Então, um salário, dois, não vai conseguir manter toda aquela necessidade que você tem no seu dia a dia. Então, a gente conseguir planejar, estruturar um legado ali de investimento pessoal para que quando você chegar nessa fase dos 55 para a frente, você já possa se aposentar sem ter a preocupação de ficar esperando o governo te ajudar ou não. Mesmo que você tenha contribuído para o governo, para a sua pensadoria, eles não te veem como o que deveria ser visto, né? Como uma pessoa que se esforçou a vida inteira para poder ter o merecido. Eles tratam a gente como se fosse um nada. Então, eu não acho justo justo a gente ficar esperando que o governo vá ter essa consideração com a gente, sabe? É uma palhaçada com o que os governos fazem. Não estou falando de governo A, de governo B, eu digo da estrutura de governo. Isso pode ser agora, 20 anos atrás, ou daqui a 30 anos para frente. se não for mudado isso daí, infelizmente, as pessoas a cada ano vai perder mais o poder de compra e a velhice vai ser uma fase muito complicada, uma fase muito difícil, onde a pessoa tem que escolher ou comprar comida ou comprar remédio. E isso deu muito triste. E galera, eu fiquei muito feliz que chegou a camisa do canal, vou mostrar para vocês como que ela ficou atrás. Olha só. E galera, qual foi a opinião de vocês sobre a camisa? O que vocês acharam? Eu daqui a um tempo vou estar fazendo um sorteio dela também no canal. Eu tenho muitos projetos aqui para o canal para poder dar coisas para vocês. Eu acho legal a gente presentear quem a gente gosta. E como eu tenho um carinho muito grande por vocês, eu quero dar um pouquinho daquilo que eu tenho para vocês. Você que chegou até aqui no final do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva, deixe o like aí. Galera, eu espero que Deus abençoe esse final de semana de vocês, que vocês consigam curtir com consciência, aproveitando o final de semana, que a semana que vem seja muito aproveitosa para vocês. E é isso aí, galera. Fechou? Tamo junto. Sucesso. Valeu.